Olá, está começando mais um Zimane Revista. E essa semana o FES se reuniu para traçar a estratégia de luta pela database. Estamos há três anos sem reajuste salarial. A defasagem já passa de 16%. No dia 23 de abril será realizada uma audiência pública na Assembleia Legislativa. A participação da nossa categoria será fundamental para pressionar os parlamentares. Nessa semana foi publicada no nosso site uma matéria sobre o número de servidores da CESA. De acordo com o relatório anual de gestão de 2018, o quadro da CESA conta com 7.756 servidoras e servidores. São 816 a menos com relação a 2017. Isso acontece porque o número de profissionais contratados por concurso ainda é menor que o número de aposentadorias e exonerações. O Sim de Saúde exige o chamamento do concurso público. Quer saber mais? Acesse nosso site e nossas redes sociais.